O Luz do Senhor E o Benção da Terra E o Luz da meu ser E a Mestre em nós O Luz do Senhor E o Benção da Terra E o Luz do Senhor E o Luz do Senhor E o Benção da Terra E o Luz do Senhor E o Luz do Senhor E o Luz do Senhor Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Bom dia, sejam bem-vindos, bem-vindas Junto com vocês em suas casas Mais uma vez estamos em oração Diante de Jesus Eucarístico Como rede diretamente da Escola Vildécimo de Juranda Você que está nos acompanhando nesse momento Renovemos a nossa fé Nossa esperança Apresentemos nossas intenções Queremos viver esse tempo de graça em nossa vida Para estar na presença de Jesus Buscar a Ele Para que não desanimemos Não desacreditemos Ele nos ama verdadeiramente Infinitamente Ele que está presente em nossas vidas Nas nossas casas Nossas famílias Nossas escolas Ele é o nosso sustento Nosso amparo Ele que tudo pode Basta que busquemos Basta que busquemos com o coração aberto Sustero E se entreguemos em suas mãos Neste momento Convido A cada um Para fazer uma experiência do amor de Deus E se deixar conduzir Por este amor Juntos Vamos invocar A Santíssima Trindade Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Estamos aqui Para louvar E agradecer Vem dizer E adorar Estamos aqui Senhor Ao Seu despor Para louvar E agradecer Vem dizer E adorar Te aclamar Deus lindo de amor Deus lindo de amor Queremos acolher neste momento Também Nossa Senhora Nossa Mãe Que intercede por nós Porque onde está Jesus Está Maria Vamos apresentar Aos pés de Maria As aflições E as dores da humanidade Mãe de Deus Nossa querida Mãe Você nos trouxe a paz Você nos dá Sua mão Mãe de Deus Ensina Ensina Sermos Irmãos E amados Em torneios Jesus Amor Mãe de sua vida Foi resposta E foi escolhida E foi escolhida Para gerar O amor Deus Mandou Aluno Seu Filho Senhor Ele é o nosso Salva Salva A palavra de Deus Nos acompanha Ilumina Nossos passos Na palavra Escrita E meditada O Espírito Sopra Em nossos ouvidos Boas inspirações Que nos ajudam No dia a dia A vossa palavra Senhor É sinal de interesse Por nós A vossa palavra Senhor É sinal de interesse Por nós Como um pai Ao redor de sua mesa Revelando o seu Manto de amor A vossa palavra Senhor É sinal de interesse Por nós O Senhor esteja conosco Ele está no meio de nós Proclamação do Santo Evangelho De Jesus Cristo Segundo Mateus Glória a vossa Senhor Naquele tempo Jesus disse Peçam E lhes será dado Procurem E encontrarão Batam E abrirão a porta Para vocês Pois todo aquele Que pede Recebe Quem procura Acha E a quem bate A porta Será aberta Quem de vocês Dá ao filho Uma pedra Quando ele Pede um pão Ou lhe dá Uma cobra Quando ele Pede um peixe Se vocês Que são maus Sabem dar Coisas boas A seus filhos Quanto mais O pai De vocês Que está No céu Dará Coisas boas Aos que Lhe pedirem Tudo O que vocês Desejam Que os outros Façam A vocês Façam Vocês Também A eles Pois nisso Consiste a lei E os profetas Palavra da salvação Glória a vós Senhor Você que está em casa E reza conosco O evangelho Nos encoraja A prática Da constante Oração Jesus Cida Três Verbos Pedir Buscar E bater E a resposta Se concrediza Em outros Três Receber Encontrar E abrir Eles Eles Nos mostram A prontidão Do pai E nos Atender Isso porque O pai É bondoso Não devemos Ter receio De pedir O que Pedimos A Deus Nossos pedidos Devem Ter duas Atitudes Não podemos Pedir A Deus Aquilo que Nós Já podemos Fazer E a segunda Atitude É o gesto De agradecer Deus é pai Sabe O que é melhor Para nós Sabe Se estamos Prontos Para receber Recebendo Os dons De Deus Nossa Atitude É de Louvor E gratidão Ele Nos ensina Que ele É o único O verdadeiro Bem Se nós Temos Deus Nada mais Nos falta Nada Importa O nosso Pai Sabe O que Nós Precisamos Ele Conhece Sabe Dos nossos Desejos Do nosso Coração Passamos Então Em primeiro Lugar A Deus Que faça Como que O nosso Coração Seja Tão Bom Quanto O de Jesus Cristo Conheço Coração Tão Mãe Somente E Seren E louvo Ao Pai Por Revelar Espírito Vai Para Transformar Meu Coração Jesus Manda Teu Teu Espírito Para Transformar Meu Coração As vezes No meu Pelo Bate um Coração De pedra Mágoa 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 Vem Sem Vida Aqui Dentro E Me Aperta Não Quer Saber Te Amar Nem Sabe Perdoar Quer Tudo E Não Sabe Partir Coração Manda Teu Espírito Para Para transformar meu coração Jesus, manda teu Espírito Para transformar meu coração O alma o viveira e restaura-me de novo Serás o nosso Deus e nós teremos o teu povo Vem, ama, sou em nós Água do amor O Espírito de Deus nosso Senhor Jesus, manda teu Espírito Para transformar meu coração Jesus, manda teu Espírito Para transformar meu coração E agora, vamos rezar juntos ao Pai Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O bom nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém E vamos pedir Que Deus Todo-Poderoso Nos abençoe Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Gratidão a todos que estiveram nos acompanhando Neste momento E continuem rezando conosco na próxima sexta-feira Junto com a escola Nossa Senhora de Fátima de Mamburê Abençoado dia E estejam com Deus Desde o tempo Desde o tempo da minha mãe Já me conhecia E antes que eu nasce E antes que eu nascesse Jesus me escolheu Se eu nasce E antes que eu nasce Hoje a minha vida É para o seu louvor Quero anunciar Para o mundo ouvir Que Jesus é o nosso Salvador Quero anunciar Aonde andar eu irei Quero anunciar Quero anunciar Para o mundo ouvir Que Jesus é o nosso Salvador Amém 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 Amém